Não importa o quanto no peito eu sente falta Eu não sou do tipo que carrega o mal Desde pequenos sabemos quem somos Mirando o ato Eu e você crescemos com o mesmo sonho Se não é o legal Eu posso ser um pouco duro às vezes Se não se conhece, você vai falhar Entender a dor ajuda a crescer Porque eu sei que quem ama pode odiar E não importa o quanto minha sedução fosse difícil Sempre preferi encarar tudo com um sorriso E mesmo com tanto motivo pra chorar Por aí, eu te perdoo